É, antes de eu começar, amém? É, eu tenho aqui que honrar, uau, meus pastores, amém? Coloca a imagem por favor, aleluia, não deixe de congregar, aleluia, pode dar o sangue na candela, não deixe de congregar, aleluia, aí, essa aí é ó, você tem que ficar assim ó, é em chamas, aleluia, eu estou cheio de Deus no coro, como eu digo por aí, meu Deus do céu, bota a do pastor Humberto, minha beleza, essa mídia é pancalha, do pastor Humberto, por favor, amém? É, aqui é proibido pensar pequeno, uau, meu Deus do céu, a terra que ele pisar, eu vou pisar, aleluia, 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 eu quero também honrar aqui a mulher da minha vida, Wilza, filma aí, por favor, uau, meu Deus do céu, irmão, uma coisa que eu aprendi nessa igreja aqui, uma coisa que eu aprendi na igreja, família forte, igreja forte, aleluia, eita, ele chegou na hora, uau, cheguei aqui, acho que faz uns 10 anos por aí, é o novo, amém? E eu queria honrar o pastor Humberto, de Cris, eu chamo ela de Cris, mas é Cristiane, e o primeira festa, uau, de aniversário, surpresa, foi ele que fez para mim, e ele me deu esse caderno aqui, uau, querido Adriano, irmão, amém, eu gostei, pastor, porque o irmão Reagan, ele é profeta, ele é mestre, mas ele não quer saber de tudo não, ele quer saber disso aqui, irmão, aleluia, 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 por causa do sangue de Jesus, você é meu irmão, gostando de mim, ou não, você é meu irmão, aleluia, e ele colocou assim, hoje, eu vou falar um pouco sobre o sangue, aleluia, 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 meu Deus do céu, ele está aqui, a unção do Espírito Santo, capacita você para o propósito, isso foi ele que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, o que é inspirado? sobre o de Deus, Deus vai usar o homem, para sofrer na tua vida, e ele usou ele, aleluia, como os outros aqui, mas vamos embora, a gente vai chegar lá, à medida que as situações contrárias, se levantarem, vamos estar prontos para vencer a cada dia, salmo 68 e 19, por favor, aleluia, aleluia, uma base aí, aleluia, pode colocar no telão, colocou? que diz assim, não, aleluia, 68 e 19, aleluia, 68 e 19, aleluia, 68 e 19, colocou? meu Deus do céu, bendito seja o Senhor, que dia a dia, leva o nosso fardo, Deus da nossa salvação, aleluia, não existe, não existe situações nenhuma, que vai mudar isso, isso aqui vai mudar a tua situação, bíblia, e eu estou aprendendo muito com ele, faz uns 10 anos então, você que chegou aqui com carga, ela vai sair é hoje, aleluia, nenhuma carga, nenhuma carga, nenhuma carga, seja ela qual for, não é de Deus, ele leva a tua carga diariamente, leva a carga se quiser, eu não vou levar não, situações contrárias tem, tem, mas vamos aqui adiantar, ô esse relógio é bênção, então, que diz assim, lembrando que estaremos cheios da unção, quando estivermos enriquecidos, de que? da palavra de Deus, rendido ao seu comando, o cenário está montado, e a cada dia, devemos estar dentro, seguindo a voz do Senhor, com as suas instruções, muitos anos de vida, no amor de Cristo, pastor Humberto, e família, esposa, amém? Então, querido, aleluia, a Bíblia fala, que eu e você, estamos enxertados em Cristo, e eu vi uma versão pastor, que eu gostei muito, aleluia, que diz assim, se alguém está em Cristo, ou enxertado, em Cristo, o Messias, uau, ele é uma, ele é uma nova criação, uma criatura, completamente nova, o velho, a condição moral, espiritual, anterior, passou, eis que o novo chegou, uau, o novo, o novo, o novo chegou, para de pensar no velho, o novo chegou, o favor de Deus é da minha, e na tua vida, aleluia, a Bíblia fala, lá em Hebreus 10, 25, pode colocar, aleluia, aleluia, o novo chegou, o novo chegou, aleluia, que diz assim, não deixemos de congregarmos, como é costume de alguns, antes, façamos, o que? Admoestações, e tanto mais quanto vezes, que o dia se aproxima, tu pode colocar, por favor, na NVI, por gentileza? Não deixe de reunirmos, como igreja, aleluia, segundo o costume de alguns, mas, encorajemos um ao outro, ainda mais, que vocês vêm aqui, se aproxima um dia, tu sabe quando eu e tu congrega, aleluia, aleluia, tu está, encorajemos um ao outro, bota na mensagem, para o gente lê, o baixadará, o baixadará, o Deus vai te pegar, levanta a mão, o baixadará, porque você não desistiu, ah, porque você não desistiu, o Senhor te diz, segura, segura, ah, esqueça que é Adriano, ah, esqueça que é Adriano, porque você não desistiu, o Senhor te diz, o novo chegou, segura, nunca mais, nunca mais, vai cantar do mesmo jeito, aleluia, 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 glória a Deus, uau, oh, chadará, babá, 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 nenhuma carga, pode ficar de pé, nenhuma carga, vem cá, aleluia, alívio, meu filho, Deus falou comigo, filho, nessa noite vai ter alívio, aleluia, alívio, alívio, porque preocupação não vai adiantar, mas o Senhor te diz relaxa aleluia, aleluia, levanta a mão porque está pago aleluia, aleluia, quem disse que eu esqueci de você diz o Senhor para ficar mais espiritual, mas o Senhor te diz, não desiste uma nova unção, percebe? aleluia, aleluia aleluia glória a Deus aleluia, 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 nenhuma carga nenhuma carga, meu filho nenhuma carga, não deixe de congregar ebêus 10.25 por favor aleluia na mensagem não deixemos de congregar como é costume de alguns essa não é a mensagem não é a mensagem por favor agora papai, não é 10.25 por favor querido meu Deus do céu, hoje eu corro nessa igreja é 10.25 a mensagem eu vou aqui mesmo é 10.25 ah é é que eu estou acostumado gente, perdão no encorajamento e na ajuda não evite as reuniões de culto como alguns fazem desprezando os irmãos quando eu não congrego eu estou te desprezando pastor meu Deus do céu ei não despreze ninguém ah hoje eu não estou afim não quem é que vai pregar? não, não, não esqueça aleluia, aleluia, aleluia aleluia aleluia, aleluia não deixe de congregar eu estou com mil anotações ali mas eu sei menino fica quieto aí aleluia, aleluia como de costume Jesus ele congregava na sinagoga você sabe o que quer dizer? o primeiro significado de sinagoga ajuntamento meu Deus do céu aleluia, aleluia semana passada o cara da câmera trabalha comigo aí aí uma irmã ela e a família dela me abraçando o que foi irmã? sabe que eu fiz alguma coisa para a senhora? não, não, não porque quando você está ligindo toca a minha vida meu Deus do céu porque a minha alegria não é não nas coisas nem em ninguém a minha alegria é aonde? no Espírito Santo bota o ombro de fogo aí sou eu o que é ombro de fogo? aleluia aleluia meu Deus do céu uau outra coisa que Deus falou comigo filho filho meu Deus do céu cadê a câmera? coloca aí meu irmão por favor pense no homem que é bênção você está curado de leucemia agora no nome de Jesus enquanto esse vídeo existir aleluia você vai ouvir que o sangue de Jesus já te curou aleluia, aleluia, aleluia aleluia querido Tiago 3.1 por favor Tiago 3.1 aleluia, aleluia diga assim igreja é uns aos outros aleluia colocou? meus irmãos não vos tornei muito de vós mestre amém fecha muito tempo atrás há um tempo você está no nome ei cara cadê fulano que vinha aqui para a igreja não ele está vindo não por que cara? um papo legal sim é um que ele sabe muito ele é mestre ele é bem né mestre olha como é que Deus ele dá ele concede dom aos homens Efésios 4.11 para se separar da igreja tu é sábado como é que Deus vai te dar sabedoria para tu se afastar do povo não entendi não parceiro essa parada aí não até hoje ele está voando aleluia, aleluia, aleluia aleluia ei aleluia você não pode ter relacionamento com Jesus odiando sua igreja Deus não te jogou no jardim Deus te plantou no jardim uau Deus te plantou aqui Deus te plantou aqui Deus te plantou aqui Deus te plantou aqui aleluia quando eu cheguei quando eu cheguei aqui nessa festa aí mesmo teve um acosto do meu pastor mas está novo aí o pastor come eu festa surpresa mas acosto surpresa mas mas sabe que a correção naquele dado momento não é bom mas meu irmão depois que alegria eu estou aqui hoje uau meu Deus do céu vamos tocar a música aí porque Deus disse que já se curada a última uma música aí irmão por favor eu vou continuar aleluia olha só é a unção não vai invalidar o treinamento mas o orgulho impede o treinamento adequado você não vai se corrigir só não irmã tem que ir pra te corajar não lá no jardim aleluia vamos animais a sair lá no jardim Deus olhou assim não é bom que ele viva um só meu irmão se Deus disse que não é pra não é pra eu não viver só não é questão de só ser essa princesa aí não e você tem a sua entendeu é o que o ser humano o homem ele foi feito pra ter comunhão aleluia 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 a gratidão ela começa dentro mas sai em forma de semente ações honra e de amor não é apenas estar junto aleluia mas é fazer junto e eu e eu tenho aprendido muita coisa eu deixei aqui nessa igreja mas eu não deixo de congregar aleluia então Lucas 14 16 por favor com gentileza canta uma música de poder de Espírito Santo tal aquelas pancadas meu Deus do céu isso isso meu irmão meu Deus do céu aleluia aleluia quer correr agora ou quer correr depois uau liberdade aqui o espírito de Deus ele tem o espírito de Deus o espírito de Deus é liberdade o espírito santo o espírito santo Espírito de Deus Espírito Santo Espírito Santo Aleluia! Aleluia! Quem aqui? Aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! Você Você tem esse sintoma Que eu vou dizer, amém? Só vem aqui com esse sintoma Amém? Labirintite, vem aqui Aleluia, aleluia De É de vez em quando você fica tonto Dor de cabeça que Não sai essa desgraça Aleluia! Mas o Senhor está te dizendo Não fique com esse mal Ele vai ser tirado hoje Taxas, taxa baixa Aí vem aqui na frente Tem vários Homem de Deus aqui Porque chegou a Lívia Chegou a Lívia Nem pense que é Adriano Mas Eu estava ouvindo O pastor Bande E ele disse A igreja tem que andar no fogo A igreja tem que andar nos dons A gente está encharcado aqui De palavra Aleluia 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 Meu Deus do céu Gente Espírito de Deus É ele Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Espírito de Deus Espírito de Deus Tem liberdade aqui Espírito Santo Espírito Santo Tem liberdade aqui Espírito de Deus Espírito de Deus Aleluia Fica aí Fica aí Irmão, sabe que a mão de Deus Ela é maior do que a minha? Aleluia Então eu vou ter uma palavra aqui para dizer Sobre cura O irmão Reagan Ele disse que Ó, fulano está doente Beleza Ele chegava lá na cama dele E fazia assim Não pode filmar mesmo Aí ficava assim Ele tem o microfone Ele deitava E dizia para a pessoa Você é curado Jesus já te curou Aí a pessoa dizia Oxe, mas eu vou morrer Ele fez Mas antes de tu morrer Fica curado Meu Deus do céu Bota aí Por favor Bota aí no telão Fica nesse Meu Deus do céu Bota aí no telão Aí mais um Irmão Reagan Aleluia Ô papai Jamais falo o que? Falo o que? Jamais falo o que? Creio no Jamais falo de Recurso em ar Jamais falo Vai lendo, vai lendo Isso aí Agora vê só Incredulidade Não é falha não É pecado Ó Vemos que não puderam entrar Por causa da Incredulidade Eu vejo 13,19 Mas Não, mas espera aí Eu vou Destrinchar o que é Incredulidade Infidelidade Incredulidade Pauta de fé Descrença Fraqueza de fé Aleluia 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 Mas Meu Deus do céu Essa igreja Ela mudou a minha vida Fé É o que? É a certeza O que é certeza? Ato de colocar Ou estabelecer Sobre Algo colocado Sob base Fundação Aquilo que tem um fundamento Não é filipimbi não É firme Aquilo que tem Existência atual Substância Ser real Qualidade substancial Natureza de uma pessoa Boa coisa Aleluia Coloca por favor Primeiro Pedro 2,24 NVI Ele é real Ele é real Aleluia Aleluia A opção já está aqui A fé é a certeza Já está curada Aleluia A senhora já é cristã Pronto A senhora tem um penhor O que é penhor? Garantia de algo Que o mundo vai perder Aleluia Recebe Uma nova Saúde Doença Vou ser ilegal nela Eu declaro Pelo poder No nome de Jesus O sede já está na vida dela Recebe Uh Recebe Puxa, puxa Puxa Eu gostei Nunca mais Uh Levanta a mão Uh Ele está mudando Ele está mudando Ele está mudando Uh Placa Isto é doença hereditária Aleluia Então Aleluia Palavra de conhecimento Está rolando aqui Ele é ele Então Tira isso da cabeça Amém Não existe doença Hereditária em Cristo Eu passo por aí Eu Aleluia Eu falo isso Em Cristo Enxertado Aleluia Refere Eu sou o teu lar Amorada Eu sou o teu lar Eu sou o teu lar Eu sou o teu lar Amém Amém Aleluia Pode sentar Graças a Deus Mas Deus é bom Deus é bom Então Primeiro Pedro 2.24 Para NGI Por favor Aleluia Eu vou ler aqui Ele mesmo Levou em seu corpo Os nossos pecados Sobre o Madeiro Afim de que Ingoíssemos Para os pecados E vivemos para a justiça Por causa das suas Feridas Tira aí da tela Vamos embora Feridas Aleluia Então No grego é Mó Lopice Aleluia Mó Lopice Mas o que quer dizer isso? Um hematoma De corpo inteiro Refere-se A um corte Terrível Que sangra E produz Descoloramento Inchaço Sabe quando a pessoa Leva Um chocolate No olho Aí a pessoa Rapaz que é hematoma Não, mas não é feio Jesus estava O corpo todo Para ele ter saúde Descoloração Inchaço Em todo o corpo Pedro Ele não tem Uma Uma Eita Aqui é revelação Não Ele viu Ele moído Aleluia Eu estou pagando meus pecados A gente nunca ia conseguir Com ele Isso é obra morta Amém? Aleluia Então Depois de se lembrar Visualmente De golpes Hemorragia E contusões Que Jesus Suportou Pedro Declarou Com júbilo Que foi por essas Mesmas feridas Que ele foi Aleluia Meu Deus do céu Esse relógio é uma bênção Então Agora Existe o que ali também Então coloca aí Curado Bota aí Curado Por favor Poste Aqui tem Tem sarado Mas tem uma Curado Curado Que quer dizer Aleluia E ao mais E ao mais O que é isso? Que se refere Claramente A cura física Não existe Cura espiritual Oxê Não, não Não existe não Existe cura física Aleluia Emprestada Do termo médico Que se descreve A cura física Ou a cura Do corpo humano A gente Nasce de novo Por que? Jesus nasceu de novo Jesus teve ferida Por que? Para eu ter saúde Então Ele foi O primeiro de muito A Ao nascer de novo Então Não é cura espiritual A palavra diz Claramente Da cura De uma Condição física Essa verdadeira Promessa De cura No corpo Que pertence A todos Os que foram Lavados Pelo sangue De Jesus Aleluia Apocalipse 1.18 Por favor Aleluia 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 Que diz o que aí? Aquele que vive Estive morto Mas ei que estou Vivo pelos séculos Dos séculos E tenho a chave Da morte E do inferno Aleluia Jesus provou A morte Por todo o homem E sua morte E sua Ressurreição Aí agora Tem uma versão aqui Que meu Deus do céu Uau Diz assim Que Ele foi O primeiro A entrar na Experiência de morte E E dominá-la Meu Deus do céu Ele foi o primeiro De morte Como já disse Quando o inferno Chegou Ele foi O primeiro Aleluia A dominar Ele Jesus Entrou na Experiência Quando se fez Pecado Por nós Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ei Deus não fez o homem Para morrer 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 Eu fui fazer Uma visita aqui O pastor Zé No exílio Da irmã Vânia Adriano Vai Aí eu Um dia Um dois dias Eu tomo O lhe versículo Para cima Aí vai ter A escola de cura O centro de cura E você pode Arrumar a gente aí De qualquer jeito Porque vai Vai ser curada Aí eu disse Ó Vai ter Num centro de cura Aí Só que a pessoa Fez assim Não Mas a gente Já está curado Aleluia Aleluia Eu disse Não Mas você tem que ir Para você Manter a sua cura Sabe que Deus Sabe que Deus dá saúde E tu cura E tu conserva Mas rei Abre a porta Para o sobrenatural Aleluia Aleluia Deus Pela mão de Paulo Fazia milagre Extraordinária E você E você pode fazer também Aleluia Coloca aí por favor Mateus 935 E ela disse Que estava curada Eu também Levei uma lapada Por quê? Eu não fui lá já Meu irmão É interessante Doença É uma desgraça Quando eu entendi Opa Aquela Meu Deus do céu E morre Ei Tu é curado Aí o cara Não, não Vou morrer Não Vai morrer Mas vai ser curado Meu irmão O que é isso? Convicção Aleluia Então Aleluia Agora 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 diga assim Teve um preço Aleluia Então O cordeiro Era abatido Para cada família De Israel Não querido Eu fiz É O rema 2012 E teve uma É Uma matéria Aliança De sangue Sabe o que eu gravei Dessa matéria Deus dá tudo E tu recebe tudo Dia técnica Aleluia 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 Ele te deu tudo Aí Veja que interessante Mateus 2745 E desde a hora sexta Houve trevas Sobre toda a terra Até a hora nona É Hora sexta É meu dia Só de torar Amém E hora É E hora E hora nona Três Pastor Eu não toco Três Então Rapaz Vê só De meu dia Até três Não só de torar não Quando toca naquela porta azul Ali o cara Opa É quente meu filho Não sabe o que aconteceu Quando Jesus disse Está consumado Não O Aleluia Vai aumentar Eu aí já estava correndo Meu Deus Uau Tetelestai Uh Meu Deus do céu Bora 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 Meu Deus do céu Uau Eu vou chegar lá Aí Ah Meu Deus do céu Não Não O cara prepara Na hora Mas eu vou ler Vou ler Aleluia 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 Meu Deus do céu Eu vou achar aqui Estava na agulha Rapaz Sim Quando Ele tomou O vinagre Achei Satanás Tu é mentiroso Ele disse Está consumado E Inclinando Ele rendeu O espírito Está consumado É uma tradução Da palavra Grega Tetelestai Que é forma Indicativa Passiva Perfeita Da palavra Telos Que significa Terminar Levar a termo Levar a uma conclusão Completar Realizar Cumprir Concluir Tua cura Está paga Ele concluiu Agora Onde é agora Pastor Meu Deus do céu Que diz assim Quando O servo Ele era enviado A uma missão E depois Ele retornava Ao seu mestre Ele dizia Tetelestai Que é isso Eu fiz Exatamente O que você pediu Ou a missão Agora está cumprida A tua saúde Já está cumprida Já está feita Aí Ei E tu não vai morrer Não Eu disse Não Eu vou para o céu Contriba e tudo Porque doença Não tem nada A ver com Deus Doença Não tem nada A ver com Deus Como é que Deus Use Jesus E bota doença Não existe Aleluia Aleluia Tetelestai Tetelestai Outra É também na tua área financeira O favor de Deus É por causa do sangue Sem derramamento De sangue Não há salvação Sem derramamento De sangue Não há salvação Eu fiz Aí quando tu chega Diante de Deus Olha Deus me deu uma frase Deus É proibido Não te recebeu Por causa do sangue Não, não, não É sangue 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 Justiça de Deus É por chegar diante dele Sem nenhum Conferno de inferioridade Em Cristo Não tem liso Em Cristo Amém Não tem pé rapado Em Cristo Não tem doente Toda vez que Jesus Chegava no funeral Eu acho que os caras Da funeral ficavam invocados Tempo de enterro não Se a pessoa Irmão Aonde tu chegar Teu morto E não tem enterro Deus do céu Detelestai Ele disse Pai Aqui o senhor mandou Eu fazer Pra um vé Sabe o que é particular? Ele chama O senhor pelo nome Meu Deus do céu Ei O véu foi rasgado O véu foi rasgado Mas turma Pensa que véu Meu Deus do céu Me dá isso aqui O véu O véu Ele tinha Ele tinha Dezoito metros de altura Nove de largura Pra Afastar O segundo véu Do santo dos santos No mínimo Estourando Resentos homens Mas Caifás Ele Ele viu Algo Aleluia Aleluia Meu Deus do céu Aleluia Isso aí Está acostumado Está em João Dezenove e trinta Bota aí Mateus Vinte e sete Cinquenta Cinquenta Ninguém matou Jesus Ninguém matou Jesus Tem uma versão Que diz Rendeu E tem uma Que diz Ele entregou O Espírito Aqui ó E Jesus Chamando outra vez Com grande voz Entregou Ei Ninguém matou Jesus Aleluia Ó Aí Quando Aí quando Mateus Aleluia Meu Deus do céu Eis que o véu Do santuário Aí continua Eis que o véu Do santuário Rasgou em duas partes Do alto Abaixo Essa palavra Quer dizer Idol Idol Essa palavra Mas no nosso Contemporâneo Pode ser melhor É traduzido como Uau É o que? É uma admiração Alta admiração Chocante Ei O romano O romano É especialista Aleluia Em fragelo Açoite Fragelo Dendo mais do que era pra dar Mas quem que vai matar a vida? Ninguém Aí Eis que a palavra Eis É a palavra idol Essa palavra Idol Traz a ideia de Choque Espanto O irmão Hegel Diz que Quando ele vinha na unção Vinha Ele tomava um choque Aleluia 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 E quando a gente diz Uau Não, não, não Idol Aquele véu Foi como Uma mão Rasgou Pra ele Tu tá doente? Não, não, não Não, não Eu tava correndo com o pastor Pastor Ed Gray 21km Aleluia Aí Meu joelho Protoque Aqui ó Meu Como é que é Satanás Aí eu me lembrei O véu foi rasgado Livre acesso Troque a posse pelo acesso Porque não é T É C O médico De joelho Volte 10km Eu disse Eu já tô vendo A linha de chegada Mas ele disse assim Adriano Olha pro mar A gente passou pelo mar ali No rio mar Passou pela cais Estelita Aquele rolo todo Foi lá no man Que voltou O menino foi chão Na subidinha O joelho pegue Eu disse Pastor não vou parar não E aí cara E outra Tinha muito carro médico lá Eu disse Não vou entrar não Porque eu sei o que Ele sofreu por mim Aí o pastor Vem Adriano Olha pro mar Olha pro céu Irmão Quando a pressão Tá pegando em mim Sabe o que eu vou fazer? Vou na casa dos outros Que tá doente E aqui Não tem nenhum Bambambam não Que eu vou dar Câmbio de inferno Que tá escrito Aleluia Aleluia Quem aqui é do reino prisional Que vai lá no reino Tá aqui Meu Deus Essas mulheres aí Meu Deus do céu Aleluia Aleluia Meu Deus do céu Vai lá Agora Ei O véu foi rasgado Pra quê? Pra tu ficar O pastor do curso De minha foto Não, não, não Ei Aleluia Tu sabe o que é açoito Tu sabe o que é pra gelo Não, 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 não Irmão Me lê esse papo não Coloca aí Atos 20 e 28 Aleluia 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 Nenhuma dor de cabeça Bota aí Atender Pois vós mesmo O quê? O rebanho Sobre o qual O Espírito Santo Vos constituiu O quê? Bispo Para pastorear A igreja De Deus O qual ele comprou Com o seu Então Aleluia Se teu pastor É assim Se meu pai fosse mulher Se fosse Eu tenho duas mães Ele é homem Por isso que eu estou aqui Aí Eu fui fazer É o curso De vigilante Aí tem um professor Que tu conhece Ele não tem o nome não Víctor da Civil Ele fez Olha aqui Eu vou dar aula Agora se falar assim Porque ele fala Um assunto agora E sim Professor Ele dá lá Ele só Já contou Em Deus Em Deus Não existe Si 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 Não Ei Deus deu sangue Agora Bispo Ali E pastor Quer dizer Supervisor Olha Quem ia Supervisor Essa belezinha aqui Era ele Meu filho Cheio de carrapicho Um congregar Ei Todo cara Que se matou Ele estava só Vai brincando Mas porque Se ele estivesse Comigo aqui Nada É Deus do céu Aleluia Se ele estivesse Com o Senhor Eu não ia Mas estava só A depressão É uma desgraça É uma tristeza Profunda na alma Que vai querer matar Mas o véu foi rasgado Aleluia 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 Olha De meio dia A três horas Difuntos levantando Aí pelo cemitério Jesus Foi uma pancada segura Foi uma pancada segura Que é isso É terremoto É O mundo vai se acabar Não, não, não O mundo não vai se acabar Eita que falta d'água Meia hora acabou Como é que Deus faz Eu entro Para a água acabar Não, não Ele te ama Tetelestai O que tu precisa Já está feito Existe um lugar Em Deus Que existe Que isso se chama Está feito Eu tinha um professor Que ele dizia Adriano todo Inventou Morre Porque Inventou Só tem uma coisa Ele inventa outra Aí Aí Mateus Para se cumprir O que foi dito Pelo profeta Irmão Olha Ele levou A nossa doença E a nossa dor Eu fui orar para uma pessoa E eu abri brecha Eu disse O sangue cobriu Essa tua brecha aí Não, não, não Não dá moleza não Com brecha Sem brecha Sem nenhuma brecha O sangue de Jesus Te purificou O sangue de Jesus Ele te salvou Aleluia Eu estou lendo o livro De Henrique Renda Que ele está na conferência Que a gente vai estar aí Aleluia Totalmente pago Tua saúde está paga Querido Hemorragia Jesus já teve Não se livre no pânico Ele Ele teve uma agonia Tão grande Tão grande Que soou gota de sangue Por quê? Porque A cruz não era brincadeira não A cruz não é esse negócio Que você bota aqui Ô cruz linda Não, não, não A cruz era chocante Terrível Aleluia E tu Está com mimimi? Não, não, não Estou fora Ei Tu é ungido Para resolver bronca Como que Fulano está doendo E deu Ô papai Tu sabe quando eu chego lá Digo A glória de Deus Não é minha não Eu digo Ei Eu vim visitar Um cara que está com saúde Aí o cara pira Aí eu vou dando Não é? Oxê Eu estou Tá não Porque Deus não vê doença Deus não vê doença Deus não vê doença Deus não vê doença Aleluia Uau E como Mateus Dizem Você Acredita Que o próprio véu Do tempo Se rasgou de alto Abaixo Aleluia Aleluia Você está em Cristo Você está em Cristo Você está em Cristo Salmo 107 Salmo 107 Versículo 20 Enviou a sua palavra E nos sarou E nos livrou do que era Mortal Deus enviou a sua palavra Para dar saúde Para sarar Não para colocar a doença Mas a doença Vem para matar Mas só que Jesus Vem para dar vida E vida com Com abundância Ó Vem só Se Jesus nos sarou Né Ele nos curou Amém Aí Aí o cara disse assim Então Adriano Tu não vai morrer ou não É isso aí Meu filho Ó Adriano Como é que o legista O O patologista Vai dizer Ele morreu de que Bota lá Ele morreu de nada Bota aí Bota aí Ó No óbvio Sei lá que morrinha é essa Deus não tem nada a ver com morte É a vida só é A vida de Deus em nós E outra Você pode curar Lucas aí por favor Ô papai Lucas nove por favor Meu Deus do céu Eu estou cheio de Deus no coro Aleluia Aleluia Aonde tu chegar Ninguém vai morrer Aonde tu chegar Ninguém vai morrer Levanta Tem uma unção aqui Nem pense que é Adriano Fica aqui E Adriano é o nome dela Mas Ei Vai em frente Aleluia Aonde tu chegar Vai chegar a saúde Aleluia Aleluia E a unção está aí E a unção está aí E a unção está aí Ei Não vai dar pra cabeça não Eu vou levar a mão de doido Por causa de coisa Mas o cara Aleluia Vai ter a experiência Ih Mas eu não vim por experiência não Eu vim pela palavra Aleluia Aleluia Dá licença Meu marido está aí Mas eu vou ter que pôr a mão Transferência 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 Ah O novo chegou O novo chegou O novo chegou Te prepara Adriana chegou Chegou Deus Percebe Aleluia 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 Glória a Deus Quem aqui tem gente que está Que está doente Que é da sua família Não levanta a mão aí Aleluia Está doente né Estava Levanta a mão aí Levanta a mão aí Aleluia 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 Lucas por favor Tem de Jesus o que Os doze Deu o que Doze E para o que Tu já pensou Aonde tu chegar Vai efetuar a cura Aonde tu chegar Tu vai efetuar a cura Passa Também Os enviou para quê Agora vê só Toda vez que você vai falar De 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 reino de Deus Tu vai curar pessoas Porque Não se separa reino Aleluia E cura Não É reino e cura Reino e cura Aonde tu vai pregar É a palavra Vai ter cura Jesus Pregava E ensinava E tinha cura Passa 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 de novo Também Aê Então Saindo o que Ei Tem que sair Olha Porque vai acontecer isso Percorriam Todas as aldeias Aliciando o que Viu que não existe É Evangelho Não é reino e sem cura Diz assim Por toda parte Passa Bota o onze Mas as multidões Ao saberem Seguiram É Acolhendo Falavam A respeito Do reino de Deus E socorria O que Tinha o que Nele Cura Tem gente Tem gente Sem necessidade E a gente Aqui E aí Foi eu não Foi Jesus Ei Tem um poder Poderoso Dentro de todo O que Adriano Sangue de Jesus O nome de Jesus Poder A unção É para É para Alguma coisa Aleluia Um dia Eu fui visitar Uma pessoa No hospital Top 74 anos Ele É seu Oscar Vou dizer A gente é pra cima Ele disse Adiano Começou um rema Eu Começou Ele fez Eu vou fazer Eu disse Comigo aqui É que o senhor Vai fazer mesmo Está fazendo rema E eu disse O senhor Vai passar Aniversário Em casa Ele Amém Adiano É isso aí Ele está 74 anos Por que Crer somente Crer somente Crer somente Eu peguei O cancho Do irmão Rega Se ficar perto Não vai morrer não Mas teve casos Que já Já quer que tem Mas a palavra Não muda Ei Aonde que o passado Vai curar a pessoa Bota aí Esse versículo Eu tenho que falar 2 Coríntios 3, 5 Aleluia Glória a Deus O louvor ficou aí Mas não Obrigado Aleluia Deus é bom Olha Você não tem A noção De tantas pessoas Que foram curadas hoje Tem minha mão Não faz a todo mundo não Ó Não tipo Nós Sejamos o que De alguma coisa Como se partisse De Adriano Essa belezinha Mas tudo que ali Pelo contrário A nossa suficiência Vem de Passa O Paulo diz o que Para ser o que De o que De uma velha Não De que velha ou nova O novo chegou vai Não da letra Mas do Porque a letra E o Espírito Passa E se o Pelo T Se revestir de glória A ponto de O Espírito de Israel Não poder Fitar A parte de Moisés Por causa da glória No seu ojo Ainda passa Eu gosto do oito O papai Aleluia Como não será De maior glória O ministério Do Espírito Santo Em você Através de você E por você Como não será De maior glória Como não será De maior glória Aleluia Aleluia Você pode ficar de pé por favor Aleluia Esse é o ano Como o pastor falou Do incomum